Eu realmente quero conhecer você em dezembro, em Fortaleza. Eu realmente estou entusiasmado em visitar sua cidade e levar a formação em hipnose ericksoniana para você. Pois eu sei que você quer ser mais efetivo na forma que você lida com sua vida e na sua prática com seus clientes. E a maneira ótima de fazer isso é realmente através da comunicação focada, efetiva. Que realmente possibilita aprendizagem profunda e opções. E quando você tem opções, você pode mudar tudo. E essa formação lhe fornecerá essa vivência e essas informações. E você partirá com a vivência, com o conhecimento e sabendo como utilizar. É o início de uma jornada muito excitante. Que realmente conduzirá você a lugares muito entusiasmantes. Vejo você em dezembro. E você partirá com a vivência, com o conhecimento e sabendo como utilizar.